Bom dia meninas, tudo bem? Bom, vamos lá, hoje eu quero fazer um lacinho diferente, tá? Vou estar trabalhando com essa fitinha aqui de 25 milímetros, sendo que eu quero ela grande. Então eu cortei dois pedaços de 18 centímetros, deixa eu só conferir, né? Mas o tamanho você escolhe, tá? Porque dá pra fazer vários tamanhos, 18 centímetros. Dá pra fazer de vários tamanhos, tá? Se você tiver uma fita de número 9, melhor ainda, tá bom? Então, como eu quero utilizar esta fita aqui, eu vou pegar um pouco de cola líquida de silicone, vou passar aqui nessa bordinha preta, só pra ela aumentar, tá? Pra ela ficar mais larga. Por isso que eu tô fazendo isso. E vou juntar essas duas partes, que eu quero ela larguinha. Aqui, umas pontinhas. Lembrando que essa cola líquida de silicone também é o ó. Pronto. Agora eu vou deixar secar um pouquinho. Deixei secar um pouquinho. Agora eu venho aqui, fecho. E alinhado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom, seis. Ai, ai. Hoje é quinta, gente. Hoje é dia de bafão. Mentira, não é nada. Hoje é dia de ficar em casa com esse tempo horrível. Tinha que ter deixado secar mais. Mas é porque daqui a pouco eu vou pegar as crianças. Eu não posso demorar, eu quero deixar um vídeo pronto antes das onze. Até sair, vai dar meio dia. Vamos lá. Então, vou engireitar a pecinha. Não aperto muito o centro. E lembrando que isso aqui é mais uma dica pra você tá utilizando uma uma pecinha. Fazendo uma pecinha diferente. Pega uma fita de gorgurão. Também de gorgurão. Vou fazer um laço também. Vejo o tamanho aqui no olhômetro pra mim. Mas eu vou dar medida pra vocês, tá? E minha barriga tá rocando. Não sei se tá dando pra ouvir. Lembrando que você pode estar vendendo ela sozinha ou você pode estar fazendo um parzinho. Aí vai depender. O meu parzinho, tá? Eu vou vender a quinze reais. Ó, quatorze centímetros de fita. A maioria dos meus pares agora de xuxinha vão ser quinze reais. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, vocês podem trabalhar com várias, várias, várias estampas também. Pode jogar uma fita estampada florida embaixo. E as de cima, é... Pode botar cores, né, neutras. Neutras não. Lises. Tá? Ou vice-versa. Você escolhe. Eu venho aqui. Dou uma enroladinha. Vou jogar o branco. Nós estamos trabalhando com a fita preta e branca. É chique. Preto e branco é uma coisa chique. Lembrando que... Obrigada aí o pessoal que me lembrou de limpar a geladeira ontem. Tá? Valeu pela força. Vocês, ó. São muito maneiros. Não limpei a geladeira ainda. Ó, boto um pouco de cola quente. E jogo... Vou jogar o laço assim. Joga o lacinho de lado. Tanto faz. Pra lá ou pra cá. Agora deixa eu pegar o meu bico de pato. Pera aí. Pera aí. Bico de pato de 4,5 cm. Cola aqui. Nem te vi. E o tempo aqui continua feio pra caramba. 4,5 cm. Vou pegar uma fita de 10 mm. Já tá fazendo acabamento. 5,5 cm. 5,5 cm. Boto aqui. Puxo bem. E vou finalizar a peça aqui atrás. Posso finalizar atrás. Posso finalizar na frente. Tanto faz. Mas como eu vou estar utilizando pérola. Então, pouco me importa. Tá? Porque eu vou ter que fazer o acabamento do mesmo jeito. Arrumo a peça. Lembrando que eu vou estar utilizando spray de cabelo. Tá? No final. Então. Aí agora. Vou estar trabalhando com a... 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 Gorgorão número 9. Também número 9. Preta. Vou deixar pronto aqui. Mais um pedacinho. Aí. Porque é tudo no olhômetro. Agora. Se você fizer o parzinho. Faça do mesmo tamanho. Pelo amor de Deus. Não vai errar essa melheca não. Uma é oito, meu amor. Ou duas por quinze. Tá? É. Isso que eu vou fazer. Vem aqui, ó. Faço o laço. Ah, não. Desculpa. Falei que ia dar medida. Vou botar assim. Dez centímetros e meio. Tá? Dez centímetros e meio de gorgorão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Já deixo essa peça aqui pronta. Um. Dois. Três. Quatro. Eu posso estar utilizando... É... Posso botar uma pérola em cima. Deixa eu fechar logo esse laço. Pra gente não mexer com isso aqui agora. Bom. Posso estar botando branco. Aqui, ó. Posso estar botando branco. Aqui. Mas eu não vou botar branco, não. Eu quero colocar o preto mesmo. Vou deixar ela toda preta. Se eu quiser eu posso também botar uma pérola em cima. Aí fica a gosto de cada um. Deveito aqui o laço. Vem aqui atrás com o acabamento de dez milímetros. Fita número dois, tá? Tô toda trabalhada no gorgorão hoje. Aqui. Finalizo minha peça aqui. Prontinho. Ó. Porque ela vai entrar aqui, tá? Deixa eu ver um pouco de pata pra cá. Ela vai entrar aqui. Mas antes disso, nós vamos estar... Tá utilizando a pérola. Tá? Você utiliza o tamanho que você tiver em casa. Tá? Não necessariamente também você precisa botar pérola. Você pode botar... Fazer um nó. Tá colocando um nó. Mas eu vou estar utilizando a pérola. Deixa eu ver. Vou botar... Pra cá. Então, vou começar aqui, ó. Mito a linha aqui. Venho com as pedrinhas. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze pedrinhas. Vamos ver se tá bom. Vou puxar bem. Tá ótimo. Jogo pra cá. Lembrando que depois eu vou botar o acabamento e ela vai sumir. Tá? Aí eu volto com a linha aqui. Puxo. Agora eu vou fazer diferente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho com uma pérola de cinco milímetros. Ó. Eita meleca. Venho com uma pérola de cinco milímetros. Boto aqui. No meio. E termino. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ainda bem quando tava pelada, né? Que o negócio foi logo lá embaixo. Cinco. Tá bom também aqui pra mim. Vou terminar a peça. As pérolas. As pérolas. As pérolas da Janaína. Do meu arremate. Ok. Pronto. Peraí. A parada ficou doida. Virou. Ih, que doideira. Muito doido isso aqui. Ah, deve ter. Deve virado a parada aí. Mas tudo tá tranquilo. Ficou de cabeça pra baixo. Agora a gente volta. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu limpar. Deixa eu ir de treco. Bom. O bico de pato tá pra cá. A pérola maiorzinha. É onde eu deixo pra tá colando o lacinho. Tá? Falei que tem que achar a pérola. Ah, não. Fazer logo o acabamento. Eu já tinha cortado um pedacinho de filtro. De filtro não. De gorgurão preto. Que a gente tá toda trabalhada no preto e branco, né? Preto e branco é muito chique. São peças elegantes. Boto aqui. Pronto. Não fica ruim não, tá? Se você não tiver filtro, pode tá utilizando. Essa meleca aqui, ó. Eu tinha que ter deixado mais um pouquinho. Colando. Mas não tem problema. Pronto. Aí eu venho aqui. Se quiser botar brilho, também pode tá colocando. Ó. Boto cola quente. E joga a pedrinha pra cá. E faço o encaixe desse laço aqui. Porque a pedrinha, as bolinhas vão ficar jogadinhas, né? Que eu joguei ele bem pra cá. Bom, eu vou procurar uma meia pérola branca aqui, né? Pequena. Pra tá mostrando pra vocês. Pronto. Achei uma meia pérola aqui. É branca, branca. Cadê a minha... Ah, vou tentar tirar... Água de pedra. Pera aí. Ainda tem um pouquinho. Eu não jogo fora. Eu uso até acabar. Que caceta. Uso até acabar. Vem com ela aqui, ó. É pegar mil, tá, pessoal? Vem aqui, ó. Deixa eu colar. Pega o meu spray de cabelo. Todo vídeo, pessoal, pergunta que spray é esse. Isso aqui é spray de usar no cabelo. Mais uma vez. Tá, gente? Todo vídeo. Se vocês olharam o comentário, pessoal. Que spray é esse, gente? É spray de cabelo que você compra na farmácia. Tá aqui meu spray, aspas, de cabelo. Tá, agora a peça tá molhada. Eu não vou ficar mexendo muito. Tá, até porque eu botei isso aqui agora. Bom, aqui tá uma pecinha diferente pra você tá trabalhando hoje nessa quinta-feira, né? De frio. Você pode estar tendo outras ideias. Tá, aqui, ó. Lembrando que essa daqui, essa fita aqui é de 22 milímetros. Não, 25 milímetros. Usei dois pedaços. Porque eu queria trabalhar com essa fita. Então, eu vou mostrar pra vocês o parzinho. Aqui, ó. Essa daqui eu já fiz menorzinho, um pouquinho. Pouca coisa. Aqui, ó. Nós temos o parzinho da fita. Da... Da sua... Do bico de pato. Se você quiser, pode estar vendendo a 15 reais o bico de pato. Ou uma por 8 reais. 10 reais. Pra você que sabe a sua região. Essa daqui eu vou deixar assim mesmo. Eu não vou botar pérola. Essa daqui já vou... Né? Já deixo diferente. Então, vocês podem também estar fazendo assim, ó. Com... Como é que fala? Misturando, né? No caso, essa daqui é a estampada da milancia. Depois eu vou estar fazendo floral também. Listrada. Um outro tipo de listra. Que eu adorei. Essa... Essa fita listrada. Aliás, eu acho que eu tô encantada pelas listras. Então, tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Janaína Gonçalves. Moça Bolita Kids. Tá? Gostando do vídeo? Deixa o seu like. É mais uma pecinha diferente pra você incluir no seu álbum, tá? Para as suas clientes. E conforme vai pintando ideia, a gente vai fazendo. A gente não. Eu vou fazendo, né? Pelo amor de Deus. Eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Até mais tarde. E fui.